A gente discutiu bastante ontem no Giro do Jornada sobre a real necessidade do Fluminense poupar jogadores para o jogo contra o Sampaio Correia. Pois bem, o Fluminense não vai poupar jogadores para o jogo contra o Sampaio Correia. Pelo menos é isso que está na matéria do GE.globo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar sobre essa possibilidade de poupar ou não, a necessidade de poupar ou não. Então, o time titular, é claro, que deve entrar em campo, os retornos que estão voltando agora para esse jogo contra o Sampaio e, claro, além disso, vem a vinheta do Giro de Notícias também. É isso, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora para a gente trocar uma ideia sobre esse time que o Fluminense jogará. Aliás, sobre com qual time o Fluminense jogará nessa quarta-feira contra a equipe do Sampaio Correia. A gente abre aqui, falando que essa é uma matéria do GE.globo, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, com o título Escalação do Fluminense. Diniz manterá titulares contra o Sampaio Correia. Mesmo com a vantagem conquistada no jogo de ida, o treinador vê adiamento das rodadas do Campeonato Brasileiro como forma de descansar a equipe. A provável escalação do Fluminense para este jogo de amanhã será com o Fábio, Guga, Felipe Melo, Martinelli na zaga e Marcelo, Alexander, Lima, Ganso, John Arias, Keno e Germán Cano. Vou, inclusive, botar aí essa escalação daqui a pouco na tela para você ter uma noção. Então, assim, a ideia inicial, e até eu falei que a gente discutiu bastante isso ontem, né, no giro da jornada, porque ficou primeiro aquela dúvida. O Fluminense poderia, desde quando a gente ganhou por 2x0 lá, a gente falou, opa, ótimo, né, o Fluminense agora poderá poupar o time para o jogo contra o Sampaio Correia no jogo de volta. 2x0, jogando no Maracanã, com essa tranquilidade ali de poder perder até por um gol de diferença para uma equipe como o Sampaio Correia, que está na Série C e que, além disso, está muito mais preocupada com a Série C do que com a Copa do Brasil nesse momento, meio que, entre aspas, ali, já jogou a toalha. Então, o Fluminense poderia poupar. Só que quis aí a sequência do Campeonato Brasileiro, que com os jogos adiados lá no Rio Grande do Sul, aliás, por causa do Rio Grande do Sul, o Fluminense não tivesse jogos nem antes e nem depois desse jogo contra o Sampaio Correia. A sequência do Fluminense, para você saber agora, é a seguinte. O Fluminense jogou na quinta-feira passada, jogou na segunda contra o São Paulo, vinha na maratona ali direto e tal, aí joga na quinta contra o Serro Portenho e para por uma semana. Aí vai jogar só na quarta-feira, amanhã, contra o Sampaio Correia. Aí o que acontece? Para por uma semana de novo. Só joga na outra quarta contra o Aliança Lima. E aí o que acontece? Joga no sábado contra o Atlético Goianiense, mas para por uma semana e meia de novo. E aí sim vai jogar lá contra o Cruzeiro, porque tem data FIFA nesse período. Então assim, a gente está falando aqui de um período longo aí, onde o Fluminense vai ter um jogo só por semana. Vai poder, por exemplo, dar folga para os jogadores. Eu vi muita discussão sobre isso. Sobre as folgas que os jogadores vão ter agora, né? Para quem não sabe, o Fluminense divulgou a programação da semana com folga para os jogadores na quinta, na sexta e no sábado. E aí muita gente entrou em crise e falou, meu Deus, estão dando folga para os jogadores, como pode? É muita folga e tal. E aí o Cauantinoco lá no giro do jornal, ele fez um levantamento. A gente pediu ele para fazer um levantamento, ele gastou ali uma parte da tarde pesquisando. E vendo o quê? Na verdade, os jogadores do Fluminense, desde que começou o Campeonato Brasileiro, lá atrás, no meio do início de abril, os jogadores só tiveram dois dias de folga. Exatamente. O Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado, o Fluminense e Red Bull Bragantino, era no dia 15 de abril, 16 de abril, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Fluminense e Red Bull, 13 de abril. Do dia 13 de abril até hoje, os jogadores tiveram dois dias de folgas. Então, por isso estão dando folga agora, justamente porque teve viagens em sequência, viagens casadas, né? Aquelas viagens que você vai na segunda, aí foi para Assumpção, volta de Assumpção, vai direto para São Paulo para jogar em São Paulo. Então, isso tudo, essas folgas não é por necessidade física, não é por falta de treinamento, é porque existe lei também para você dar folga para os jogadores, né? Então, vão dar aí esses três dias de folga na sequência para recuperar fisicamente. E aí ficava aquela lógica. Se os jogadores vão ter essas folgas em sequência, não estão jogando em sequência, para que poupar contra o Sampaio Correia? E o Diniz deve levar essa lógica, né? Tá aí, ó, vou botar aí na tela o time do Fluminense que deve entrar em campo. Vamos dar uma organizada aqui. Bem, Fábio, o goleiro, né? O Fluminense não deve poupar. Aí a gente tem o Marquinhos, não é dúvida ainda, aliás, é dúvida, segundo cita a matéria, porque o Marquinhos ficou de fora do jogo contra o Serra Portempo por um trauma no pé, uma pancada que levou no jogo contra o São Paulo. Até muita gente estava criticando porque, pô, deixaram o Marquinhos em campo um tempão ali com esse trauma no pé, né? Então, na lateral direita, a gente deve ver o Guga, de novo, né? Pô, já tem uma boa partida ali contra a equipe do Serra Portempo. Na zaga, o Felipe Melo voltando de suspensão e de ser poupado, né? Foi poupado contra o São Paulo e suspensão contra o Serra Portempo. Jogando ao lado do Martinelli na zaga. Esse é o primeiro detalhe. Segundo aqui o que diz a matéria, né? O Martinelli deve ser escalado como zagueiro. Não é falado muito ali sobre usar ou não usar a questão do Antônio Carlos, né? Enfim, acho que hoje, querendo ou não, o Antônio Carlos foi titular na última partida, né? Eu confesso que não vejo muita lógica de já jogar o Martinelli para a zaga que não seja abrir espaço para ter o Alexander no meio. Poderia ter o Alexander ao lado do Martinelli e aí, assim, por mais que não seja necessário poupar ninguém, mas ver como seria o time sem o Lima também. Mas, enfim, não vejo a necessidade do Martinelli na zaga, mas considerando que é um jogo contra um time que vai se defender o tempo inteiro, acho interessante a alternativa aqui do Martinelli na zaga. Na lateral esquerda, aí, a escalação mais provável é do Marcelo. Então, o Marcelo jogaria, sim, esse jogo pela lateral esquerda. Na volância, Alexander e Lima, Paulo Henrique Ganso, John Aras atuando pela direita, Keno pela esquerda, e o Germancano como centroavante. Dois jogadores que estão voltando agora, né? Que estão retornando ali como reforços para a equipe do Fluminense, são eles, né? O Thiago Santos e o Marlon, que já foram liberados pelo departamento médico para voltar a jogar pelo Fluminense. E aí, isso vai ficar a cargo do Diniz escolher quando eles vão ser escalados, né? E relacionados para partidas, etc. O Marlon teve uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, passou por essa artroscopia, volta agora no final de maio, talvez como uma última tentativa de se manter ainda no Fluminense, porque o contrato de empréstimo dele acaba no meio do ano agora. E do outro lado, o Thiago Santos, que teve uma lesão muscular, aparentemente meio séria, né? Porque ele ficou fora desde o início do mês de abril até agora, praticamente 40, 50 dias fora. E ele poderia até ter sido relacionado já contra o Serro Porteio, mas seguraram um cado e deve estar relacionado para esse jogo contra o Sampaio no banco de reservas. Outro que também já voltou de lesão e que deve ser relacionado agora de novo, já foi relacionado para o jogo anterior e deve ser relacionado de novo, é o Gabriel Pires, volante da equipe do Fluminense. E aí, enfim, se o Fluminense poupar, se o time até tinha a chance dele ser titular, mas sem o Fluminense poupar, ele deve ficar no banco contra o Sampaio. Bem, é isso, tá? Esse é o vídeo... não é o pré-jogo, né? Só um vídeo ali de análise... Nem é uma análise, né? No pré-jogo eu trago mais uma análise, mais um bloco de notícias atualizando. O Fluminense ainda tem alguns jogadores que estão lesionados, né? Até para poder passar a informação completa. O Lele vai ficar fora o ano todo. O Marlon estava de volta, o Thiago Santos está de volta. André está lesionado. O Lele, André, Samuel Xavier, Douglas Costa, Manuel. Esses jogadores estão lesionados ainda pelo Fluminense. O Renato Augusto e o Gabriel Pires já estão aí retornando. Amanhã tem jogo contra o Sampaio. Tem pré-jogo aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!